Eduardo Paes do DEM foi eleito prefeito do Rio de Janeiro, derrotando o atual prefeito Marcelo Crivella do Republicanos. Paes terminou com 64,07% dos votos válidos. Crivella ficou com 35,93%. O candidato do Democratas venceu em todas as zonas eleitorais da cidade. O Rio de Janeiro também teve uma grande taxa de abstenção. O total foi de 1,720,000 abstenções, superando o total de votos obtidos até por Eduardo Paes, que ficou com 1,629,000. Esse vai ser o terceiro mandato de Eduardo Paes, que já comandou a cidade entre 2009 e 2017. Ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também do DEM, ele celebrou o resultado das urnas e disse que essa foi uma vitória da política. Paes agradeceu os votos e afirmou que o primeiro desafio está na saúde e na pandemia. Crivella disse que só é derrotado quem perde a fé em Deus. Em entrevista, ele reconheceu a existência de uma segunda onda, mas descartou a possibilidade de lockdown. Ontem, Paes recebeu o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Segundo o Globo, o prefeito eleito também já ligou para o presidente Jair Bolsonaro. Paes já começou a formar seu novo gabinete e escolheu Pedro Paulo como secretário da Fazenda. Marcelo Calero assumirá a pasta de integridade pública e Daniel Soranz comandará a saúde. E ao fazer o anúncio dos secretários, Paes aproveitou para tecer elogios a Rodrigo Maia. Ele disse que o presidente da Câmara é o rei da estabilidade e defendeu que ele seja reeleito. Então, Mário, Crivella derrotado e o Eduardo Paes, que é do DEM, tinha um recall, população carioca, o conhece. Já fazendo aí todas as médias dentro do partido e também tentando estabelecer já algum contato com Jair Bolsonaro. Vazou aí na imprensa que, inclusive, ele disse que o Flávio poderia ajudar. Não são declarações assim que pegam muito bem nesse momento em que o Flávio está denunciado. Rodrigo Maia, a Cruzoé, destacou como coronel da impunidade, mas o Rio de Janeiro ficou entre essas duas opções e acabou preferindo dar um chute no Crivella. Deu um chute no Crivella e a maioria, na verdade, não escolheu nenhum dos dois, o que é bastante significativo. Eu acho que o Eduardo Paes é mais do mesmo. Ele vai continuar fazendo média com todo mundo, que é o que ele sempre fez. Não há nenhuma surpresa nisso. O Rio de Janeiro vive um momento muito difícil. Obviamente precisa do governo federal, como todos os estados, mas no caso do Rio de Janeiro me parece que essa ajuda é mais do que necessária neste momento. Então ele tem que fazer mesmo média com Bolsonaro e fica dando uma no cravo, outra na ferradura. Fazendo média com o Rodrigo Maia, o seu próprio partido, que obviamente tem alguma ambição maior, até mesmo maior do que ser reeleito inconstitucionalmente presidente da Câmara, assim como o seu colega de Senado, Davi Alcolumbo. E ontem me chamou muito a atenção, Felipe, o fato do Rodrigo Maia ter repassado para o Paes, enquanto o Paes fazia o seu discurso de vitória, o celular com a notícia de que o Bruno Covas havia sido reeleito aqui, ou eleito. E o Paes interrompeu o seu discurso para cumprimentar o Bruno Covas. Ou seja, isso aí já é conversinha para 2022, estão aí de tititi. É, exatamente, vamos falar isso em maiores detalhes. O DEM do Eduardo Paes foi o partido que mais cresceu nessas eleições, venceu em quatro capitais e conquistou 196 prefeituras a mais do que tinha em 2016, um crescimento de 73%. Agora conta com 466 municípios. As capitais ficaram divididas da seguinte forma, o MDB conquistou 5, DEM e PSDB conquistaram 4, PDT, PSB, PP e PSD venceram em duas, e Avante, Republicanos, PSOL e Podemos conseguiram uma capital cada. Lembrando que Republicanos é o partido do Marcelo Crivella, derrotado no Rio, e do Celso Russuman, derrotado em São Paulo, os dois apoiados pelo Bolsonaro. Então ficou apenas com uma capital. Em entrevistas à Folha e Estadão, o presidente do DEM, ACM Neto, projetou possíveis cenários para o partido em 2022. Ele comentou a respeito do nome de Luciano Huck. Eu tenho uma excelente relação com ele, acho ele um grande quadro, acho que tem uma contribuição enorme para dar na vida pública brasileira, mas não posso especular. Essa não é uma decisão minha, é dele. Fecha o aspas. O ACM também afirmou que conversa com o governador João Doria pensando em 2022. O democrata cogitou até a possibilidade de um apoio a Jair Bolsonaro nas próximas eleições. Se o Bolsonaro for o Bolsonaro dos extremos, posso assegurar que não estaremos com ele. Se não for, não posso lhe dizer a mesma coisa. Eu não sei qual é a disposição dele para os próximos dois anos. Fecha o aspas. Então, Mário, o DEM aí se cacifou, vem ali logo atrás MDB, PSDB, até o Diego Amorim fez um post no Antagonista falando sobre essa possibilidade de formação de uma aliança desses partidos. Saíram várias notícias do DEM ficar nessa dúvida de escolher o Luciano Huck ou apoiar o João Doria. Agora, esse discurso do ACM Neto está quase tão vaselina quanto o Eduardo Paes. Está tudo em aberto para 2022. E está mesmo, né? Achar que o Bolsonaro é carta fora do baralho, eu acho precipitado. Daqui a dois anos tudo pode acontecer. Inclusive porque o Bolsonaro é uma figura cada vez mais afeita ao centrão. E o DEM é esse partido que ora está no centrão, ora finge que não está, mas que circula ali nesse mesmo meio pouco recomendável. O que está se formando, na verdade, esses personagens todos, é uma grande aliança contra o Brasil, né? São sempre os mesmos que se acolchambram ali para defender os próprios interesses. E o país mesmo é perdido de vista. Como eu escrevi hoje no Antagonista, daqui a quatro anos as nossas cidades, por exemplo, continuarão tão inabitáveis dentro dos padrões mínimos de civilização quanto hoje. E ninguém está pensando mesmo em administrar porcaria nenhuma, né? Exatamente. E quando surge uma figura assim, de fora da política, como o Luciano Huck, mais, quer dizer, monitorada ali diretamente pelo Rodrigo Maia, por esse pessoal do velho establishment, fica parecendo, né, Mário? Que eles estão simplesmente querendo alguma cara popular para colocar ali na chapa, seja na cabeça de chapa, seja simplesmente como aquele cabo eleitoral mais famoso, para eles continuarem fazendo as mesmíssimas coisas, né? Olha, no caso do Luciano Huck, é bastante curioso, né, o que anda acontecendo. O Roberto Freire deu uma entrevista ao Arthur Cruzoé, dizendo que o Huck, das conversas do PPS com o Huck, que o Huck poderia ser um ótimo candidato, porque poderia aglutinar aí o tal do centro democrático, né, qualquer coisa que eu valho, olha, centro, olha, é polo. Mas, assim, você imaginar o Luciano Huck aglutinando PPS, DEM, eventualmente o Moro, é uma geleia geral meio complicada, né? Então, assim, todo mundo está querendo o Huck, todo mundo está querendo um rosto conhecido, popular, limpinho, né, dentro do que a gente sabe. O que não é exatamente um programa político, nem uma intenção, assim, um projeto de país, né, você tem um rosto bonitinho, um rosto conhecido, tudo mais, não estou aqui desmerecendo o Huck, pode ser até que seja um ótimo candidato, mas ele não encarna, neste momento, né, pelo menos do ponto de vista dos políticos, um projeto de Brasil, né? O que ele encarna é uma possibilidade eleitoral boa. E de possibilidades eleitorais boas, o inferno está cheio, né, como a gente sabe. Exatamente. Aliás, agregar Rodrigo Maia e Sérgio Moro já parece algo bastante complicado, né? Principalmente depois daquela reação do Rodrigo Maia, quando o Moro conversou com o Luciano Huck, que foi lá e pegou o Huck para ele, quase que dizendo que esse é meu, né? O Sérgio Moro não quer o que é de extrema direita, e lançou lá o Sérgio Moro como se ele estivesse até junto, ou à direita do Bolsonaro, nesse sentido de fascista, né, que o pessoal da esquerda ou do velho establishment usa, para quem quer que tenha feito alguma coisa no combate à corrupção. O Roberto Freire, aliás, na sua entrevista, disse, não, a primeira conversa sempre é difícil, depois as coisas podem se arrumar, né? Eu não confesso a você, eu respeito o Roberto Freire, a biografia dele, não concordo com tudo que ele já defendeu na vida, mas respeito, é um sujeito, até prova em contrário, muito íntegro. Agora, eu não vejo que mesmo o mais político dos políticos possa acomodar visões tão díspares, né, da realidade no mesmo saco. E aí eu não estou falando nem de política, né, eu estou falando de polícia mesmo. É, exato, e parece que cada um desses partidos pode encontrar ali até 2022 uma figura que simplesmente ameace o outro partido ou outro bloco com uma candidatura para depois vender essa candidatura, né, como se fala no jargão político, não, a gente então não bota esse, mas aí você me dá tais cargos e tal, e aí pode ter uma negociação entre dois blocos, dois partidos, três, quatro, mas algumas figuras a gente vê como são inconciliáveis nesse momento, aparentemente. Obrigado.